Enigma do Oriente Vamos mentalizar a pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Lembrando a vocês que quem quer uma consulta particular Quem quiser, basta entrar em contato WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço Especialidade é amarrações amorosas, tá bom? Bom, e pra quem não pode pagar uma consulta completa Criei uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Então, tá aí, a sua chance, a sua oportunidade Bom, e o nosso tema hoje é essa pessoa Vai te enviar a mensagem que você tanto tá esperando? Mentaliza aí, por favor E vamos descobrir se vai chegar mensagens Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão por compartilhar esse vídeo Gratidão por você ativar o sininho E gratidão pelo seu like O like é muito importante Quando você dá o like, você tá ajudando o canal E quando você ajuda o canal O universo com certeza vai Retribuir essa gentileza pra você, tá bom? É uma troca de energia Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha branca, pessoal A pedrinha branca Será que vai chegar mensagens pra você? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Vamos ver o recado dos anjos pra você Sua vida amorosa é influenciada por sua educação religiosa e o caminho espiritual Ou seja, pessoal Pra quem está orando Pra quem está fazendo afirmação Pra quem está fazendo magia Pra quem está fazendo pensamento positivo pro universo Isso tá influenciando a sua vida amorosa Vamos ver se vai chegar mensagens Será que vai chegar mensagem dessa pessoinha? Vamos lá Pra você que fez a escolha aqui pela opção número 1 Se vai chegar mensagem dessa pessoa Olha, o momento é muito favorável pra chegar mensagem sim, tá? Vejo aqui que você está de bem com você mesmo Vejo aqui possibilidade de você ter êxito e bastante felicidade Aqui, pessoal Vai chegar mensagem sim Notícias fresquinhas E mensagens Mensagens legais pra você, tá bom? Eu vejo aqui que essa pessoa É uma pessoa que está tomando coragem E vai tomar iniciativa sim De mandar uma mensagem Aqui existe desejo sexual, tá? Pra quem já fez Pra quem não fez nada com essa pessoa Existe desejo sexual Essa pessoa vai mandar mensagem sim Essa pessoa Ela está esperando notícias suas E você está esperando notícias dela, entendeu? Está um esperando o outro Mas eu vejo sim que essa pessoa vai mandar mensagem Ela está buscando o equilíbrio da situação, tá? Mas ela vai ser movida por um impulso mental Que vai fazer ela se jogar nisso aí E mandar uma mensagem Eu vejo essa pessoa Uma pessoa No racional Porém, é uma pessoa que ela tem que fazer uma escolha Tem que equilibrar as coisas E ela vai equilibrar Vai mandar essa mensagem Já está Fazendo planejamento Pra poder Te surpreender com essa mensagem gostosa Que você quer, tá? Ela está fazendo planos E digo mais Vocês vão viver momentos felizes Você e essa pessoa que você pensou aí Vocês vão estar celebrando logo, logo Juntinhos Aí a celebração fica por sua conta, né? Só você sabe da maneira que vocês vão celebrar Aqui sim vai ter mensagem Vejo celebrações E vejo planejamento Essa pessoa já planeja Continua pedindo a força espiritual Seja a linha que for, tá? Você está conseguindo ter esse no seu pedido E isso está atraindo coisas boas Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarrações amorosas Meu nome é Igor Silva Fiz uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Via gravação de áudio Pelo WhatsApp, tá bom, gente? Sem necessidade de marcar a consulta Opção 2 A pedrinha marrom Se essa pessoa vai te mandar mensagem Mentaliza a pessoa aí, por favor O que o universo está te dizendo Sobre essa pessoa? Você já conheceu o parceiro romântico que procura? Olha isso, pessoal Aqui diz que você já conheceu o parceiro romântico Que você procura pra sua vida Olha que legal Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem É, o número 2 começou quente, hein, pessoal? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Canal Enigma do Oriente Pra você, meu amigo, minha amiga Que optou pela opção número 2 aí, tá? O universo falou que você já conhece O parceiro romântico que procurava Já é um bom sinal Agora vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem Aqui, gente, essa pessoa Vai se dedicar muito a você, tá? Ela vai superar qualquer obstáculo Pra poder estar com você Ela tá estudando já Imaginando como será o relacionamento de vocês Vai ter mensagem, sim, dessa pessoa Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer recompensar você Por tudo que ela não teve Ela quer agregar a sua vida Então ela está com bons pensamentos em você Ela entende que o momento é favorável Entendeu? Essa pessoa quer ter êxito com você Quer ter felicidade Tem todo um desejo já aqui, gente E vejo que essa pessoa passou por muitos problemas na vida dela Por isso que eu vejo ela Realmente agora querendo valorizar uma pessoa E essa pessoa que ela escolheu valorizar É você aí que tá vendo esses vídeos, tá? Por mais racional que ela esteja no momento É uma pessoa que não fala de sentimentos Essa pessoa tá gostando de você, sim Tem interesse por você Vejo ela se movimentando Ela saindo dessa Dessa falta de Falta de interesse Aparentemente, né? O que ela mostra pra você Mas ela te vigia Vai te procurar Vai te mandar mensagem, sim, tá? Você só tem que ter um pouquinho de paciência Mas essa pessoa vai te procurar Por quê? Ela entende que você é uma pessoa Pra ter um relacionamento sério Você representa pra ela felicidade Você passa confiança Essa pessoa vai te surpreender Com alguma proposta de relacionamento, tá? Vai ter uma grande virada Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Você vai ter Pra quem tá bloqueado Distanciado Você vai ter alguma coisa com essa pessoa Vai ter uma grande virada nisso aí Pode escrever o que eu estou te falando, tá bom? Canal Enigma do Oriente Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer trabalho Em qualquer feitiço Especialidade Amarrações amorosas Opção 3 A Pedrinha Azul Lembrando a vocês Não tem como pagar uma consulta particular completa Criei uma promoção Onde respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Via gravação de áudio pelo WhatsApp Opção 3 Se essa pessoa vai te mandar mensagem Recado do Universo Chegou a hora de limpar a sua energia Gente Limpa a sua energia Acredite em você Quando você acredita em você Você consegue tudo Libere o seu ex Você vai liberar o seu passado Vai liberar Vai esquecer o seu passado Com isso você vai atrair a energia boa Uma energia limpa Por isso que eu te falo Sem virar as cartas A probabilidade dessa pessoa Te mandar mensagem Essa pessoa que você conheceu É muito grande Para a maioria que escolheu essa opção aqui É uma pessoa nova Tá? Canal Enigma do Oriente Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos E venha fazer parte Do nosso canal Ativa o sininho Tá? Bom, vamos lá Se essa pessoa aqui vai te mandar mensagem A pessoa aqui Da opção número 3 Essa pessoa está muito triste Sem você Tá? Está se sentindo abandonada É uma pessoa que Ela não está bem Tá? Essa pessoa não está superando A separação de relacionamento Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela Quer trazer uma notícia Para você De uma mudança inesperada Essa pessoa quer mostrar para você Que ela está diferente Essa pessoa é uma pessoa Que tem paixão por você Está com ferida no coração É uma pessoa que No momento Ela te deseja muito Quer ter um sucesso com você Ela quer renovar as coisas Tá? É uma pessoa que Ela quer mostrar para você Que ela está diferente Hoje essa pessoa Está vibrando muito no racional Sabe o que quer Tem um grande amor por você Eu vejo ela querendo Um relacionamento sério com você Uma pessoa que você terminou Aí o recado do universo foi Libere o seu ex Presta atenção no recado Para se encaixar com a sua tiragem Essa tiragem está falando De um ex que passou pela sua vida Alguém que você teve um término aí Ou você libera ele Ou ela Para sempre Ou você fica com essa pessoa Dá uma chance Mas limpa o seu coração Limpa a sua energia O que é isso, Igor? Se você voltar para essa pessoa E ficar relembrando o seu passado O que deu errado O que não foi Não vai dar certo Se você quer essa pessoa Libere o perdão para ela Ou Você libera ela de vez Para ela sair da sua vida Esse é o conselho das cartas Essa pessoa está arrependida Essa pessoa te ama E quer consertar as coisas Aí a decisão é sua Nós que somos tarógos Não temos direito De influenciar na vida de ninguém É o conselho que nós estamos dando Faça se você quiser Se você quer essa pessoa Limpa o seu coração Se você Não Quer limpar o seu coração Quer guardar Ou não consegue esquecer O que essa pessoa te fez Libera essa pessoa Para ela seguir a vida dela Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão Obrigado Eu sou Igor Silva Eu sou Igor Silva Eu sou Igor Silva